Música Vamos falar do punk rock no Brasil Porque eu lembro que eu conheci o punk rock Foi muito louco, porque foi com a música do Gilberto Gil O punk rock na periferia? Exatamente, gravado na freguesia do O Aqui pra vocês? Exatamente Foi assim que chegou pra mim Lógico que eu tinha lido na revista pop Ah o Sex Pistols Veio aquele compacto Eu sabia que tinha punk rock na Inglaterra Mas chegou no Brasil em 80 79 Por aí? O punk rock no Brasil surgiu Alguns falam que foi em Brasília Outros falam que foi em São Paulo Mas acho que foi nos dois lugares juntos Porque em Brasília os carinhas lá tinham bastante informação Porque era filho de diplomata Recebia os discos E aqui em São Paulo foi ali na freguesia do O Vila Carolina Vila Carolina Que os caras já eram roqueiro antigo E também ia atrás de discos O Clemente, aquele pessoal dos Metralha O pessoal ali das gangues De jaqueta preta e tal Que também tinha essa informação Lembra que Joelho de Porco Tinha uma estética punk Não, eles eram uma banda de rock que pegaram carona É né? Se você pegar aquele disco que saiu pela Som Livre É um disco de rock and roll De punk não tem nada Andando nas ruas do centro Tem até o arranjo é pop né? É Saca? Então de punk tem pouca coisa assim É só mais o visual né? Tem o alfinete Aquela coisa bem sutil assim né? Ele não foi fã de jogo de punk na época Nossa! Não é gente boa assim não foi Eles iam nos programas do tipo Almoço com as estrelas e já apavoravam É verdade Apavoravam Onde eles iam eles apavoravam Eu a gente era criança E assistia aquilo e adorava Era muito fã de jogo de porco No festival da Globo Tico Terpins tava Tava a banda assim ao vivo E daí a repórter chegou assim Então vamos entrar no ar e tal Daí assim Na hora que ela foi entrar no ar Eles fizeram alguma coisa nela Ela assim Na segunda entrada O Tico tira um pênis De mentira E fica chupalhando pra câmera O Tico tinha essa coisa Não então O Tico Terpins é o final do Tico Terpins O final do Tico Terpins O final do Tico Terpins E o Billy Bond Ele já veio de uma carga de rock'n'roll da Argentina É Cara você já chegou a ouvir as músicas dele Da época da Argentina Sim No começo dos 70 né Na pegada do rock Nos anos 60 Ele era um cantor tipo o Jovem Guarda De rock'n'roll Maravilhoso Não quero chegar a viejo Sin a ser algo importante Não quero chegar a viejo Sin a ser algo importante E E Depois ele tentou gravar um disco de New Wave Horrível cara Horrível A capa é legal A capa é bem legal A proposta até era interessante Mas o punk de verdade mesmo Começou ali com Inocentes Sim Com Controle de Cadáver O resto de nada Com Ariel É Aquela coisa da periferia mesmo ali E no ABC também né meu Sim Aquele punk bem do proletário Sim Começou também lá em Brasília Lá com os boys de Brasília ali cara Saquei Saquei Que era uma coisa mais pós-punk Por quê? Porque eles eram mais adiantados Que os trogloditas aqui do Sul Aqui de São Paulo Mais informação Mais informação E nessa época de 79, 80 Já tinha o pós-punk né É verdade O punk rock já havia passado na Inglaterra É E já estava uma coisa mais É gangofó É Tanto que quando Também era de esquerda Não dava um recado Tanto que quando O Pleb Hood e o Capitão Inicial É E quem mais? O Legião Urbana Sim Vieram tocar pela primeira vez em São Paulo Que a gente era todos hardcore lá no Napalm em 83 e tal Eles eram todos bem pós-punk A gente lá todos radical Lá ficaram tudo de cara torcida com os caras Que os caras já eram quase pop né Pode crer E nós tudo essas merda aí cara É Tanto que a gente gostou mais de Pleb Hood né Tanta riqueza pura e onde é que está Cale sua fração Até quando esperar É A gente achou o Pleb Hood Tinha uma postura e tinha um discurso também mais engajado né O discurso era tão engajado que eles não fizeram tanto sucesso quanto as outras bandas né cara Porque era um bem mais engajado O Capital Inicial eu lembro que o primeiro sucesso era aquela Descendo o Rio Nilo Descendo o Rio Nilo Descendo o Rio Nilo Eu fico pensando no que você faria Se tivesse visto aquilo E quando eu vi também o Legião Urbana assim eu achei muito tipo Gerra Adriani Doce doce amor Onde tens andado diga por favor Doce doce amor Estranhão assim Tinha o vocal né Tinha o vocal A voz era parecida mesmo E o Renato Russo era baixista né É Cantando assim um trio O power trio assim Eu achei ruim pra caralho também cara E nessa mesma época também quanto eu lá Eu o Raço de Porão né O Clemente né Tinha essa época do começo do fim do mundo Que já tinha passado já Nessa época aí É Foi o boom do rock nacional né Que país é esse? 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 Aí apareceu lá o Traje a Rigor O Ira Os Titãs O Ira Que o Ira era aquela coisa mais pro mod Aquela coisa mais New Wave As Mercenárias Exato Que era bem legal também É verdade É o Zero né É É Em Salvador tinha a Camisa de Vênus Então O Camisa de Vênus cara Quando eu vi uma fita do Camisa de Vênus Foi a primeira banda na minha vida Que eu vi falando Palavras de baixo calão Só? Os caras Bota pra fuder O que que é isso? Que horror Que horror Caralho Vai tomar no culo Nossa A gente nossa indigna Nossa Os caras falavam palavrão nas letras Uau Isso O som não era lá essas coisas Mas os caras falavam palavrão nas letras Mas eles eram punks também no palco Porque não sabiam tocar muito bem Não e outra cara Eles faziam versões de bandas punks Como UK Subs Sim É É Bête morreu Era a Barbos Day no K-safs Pode crer Pode crer E outras que eu não me lembro agora Mas eram versões que eles pegaram para eles e fizeram um mais sucesso É, no sul tinha replicantes, né? Replicantes ali é um pouco depois, mas tinha. É, mas quando entra na água, é, na primeira abraçada, é, ele não vale uma nave, ele não surfa nada, ele não surfa nada. É, tipo... 85. É, depois. E o sul é muito particular, né, cara? Ela tinha uma alta... Me disseram que o Replicantes na verdade era uma banda de hippies, que daí com a chegada do punk, eles falaram, não, não, esse é outro aí, esse papo de Rajnish aí, que nós vamos partir pro punk. Cara, o sul é muito particular, cara, porque eles estão nos anos 60 até hoje, né? Eles estão. Terminhos e tal. É, você pode ver lá o Cachorro Grande, né, eles estão nos anos 60 até hoje, cara. Se é alguma hora, o sol vai ter e me quiser, tu é o Canadá. Se eu achar que eu sou... É verdade. Então é eles, é lá, é eles lá, cara. Você tava no festival, começo do fim do mundo? Cara, eu não tava porque meu pai não deixou eu ir, porque nessa época eu morava em Angatuba. Angatuba? Angatuba é uma cidade que eu fui morar, que meu pai me arrastou pra lá pra me tirar do mau caminho, cara. Ah. Isso tá tudo no meu livro, quem não leu ainda. Ah, que livro, né? É. Mas eu participei de um festival no Carbono 14 uma semana antes. Tá. E eu tava num show que era Olho Seco, Extermínio e Cólera. Uau. Eu participei da banda Extermínio porque eu fazia letras pra eles, né? Ah. E foi ali que o João me viu em ação e falou, pô, esse gordo é retardado, cara. Chama ele. Chama ele, depois que ele me chamou pro raço, mas ele tinha me visto em ação já naquela vez. Você não tava no Crucificados Pelo Sistema? Lógico. Metade dos Crucificados já são minhas letras, cartou. É? Você sabia que esse disco era o disco preferido no meu consultório dentário? É mesmo? É verdade. Porra... Eu tô falando daquele disco, capa azul. O vermelho? Então, tem o vermelho e tem o azul. É, eu tinha o azul. É, foram lançadas mil cópias em... foi gravado acho que em dezembro de 83. Aham. Saiu em março de 84. É. É... O original são 500 cópias em vermelho e 500 cópias em azul escuro, que não é nem pra ver direito. É. Mas acho lindo aquele disco. É. Eu colocava no consultório e fazia maior sucesso. Foi o primeiro disco de hardcore da América do Sul. Só? É. Pode crer. E daí, Madame Satã, né? É, depois veio Madame Satã. A gente não saía de lá, né? É, a gente não saía. Eu ia lá toda semana de quarta a domingo. Pode crer. É. Ficava lá. Ficava lá, cara. Curtindo. Curtindo, né? Cara, tinha uma performance eterna ali, né, meu? Foi uma época que a gente começou a se misturar com gay, né, cara? Porque a gente não era muito homofóbico na época. E a gente começou a se misturar. Foi uma época da AIDS, né? Da adventa da AIDS, cara. Sim, sim. Eu lembro que a gente se cumprimentava com as meninas com um beijo na boca. E quando começou a AIDS, acabou isso. Só. Aquele preconceito fudido, cara. Com medo. Com medo, né, meu? Ficou meio esquisito o negócio, cara. Pode crer. E ali no Madame Satã tinha a performance, cara. Tinha aquela Cláudio Wonder com o pinto pendurado ali numa banheira. Vanessa Sandra com os pinto repolhos. É, é. E a Cláudio Wonder numa banheira de groselha ali, saca? E a mulher do repolho. A mulher do repolho. E o Wilson pelado quando colocou fogo na Bíblia. Era um negócio satânico gay, meio doido. Era muito doido. O Madame Satã era muito doido. Que hoje em dia, assim, seria uma coisa meio proibida, né? Talvez. Talvez. Muitas drogas. Porque esse momento que a gente tá passando aqui de politicamente idiota. Sim. Aquela época não ia rolar, não, cara. Não ia. Tinha outros lugares. Napalm e... Napalm durou pouco, durou uns oito meses. Ano de 44. Ano de 44 também tinha. Tinha o Rose Bombom. Rose Bombom. Rose Bombom que era um lugar de boy. Era. Era muito New Wave. Mas chamava as bandas. Chamava as bandas e a gente ia lá só pra tomar café da manhã. Porque tinha café da manhã. Isso. E a gente era tão pego que a gente conseguia tomar café da manhã. Show de 30 minutos. Tinha show e tal, né? Cais. Depois teve o Cais. O Cais, cara. Tinha o Hullish. Hullish! É verdade. Tinha o... Como é que é ali? O Via Berlim. Via Berlim. Era uma... Tinha ácido plástico? Ácido plástico que era na Carandiru ali, numa igreja de crente. Primeiro show dos devotos foi no ácido plástico. Era uma igreja. Uma igreja, é. Foi muito louco. Atrás da Carandiru. Exatamente. Atrás do presídio ali atrás. Tinha um circuito? Tinha. Tinha um circuito louco. Zoster? Zoster, cara. Zoster! Tinha aquele pub, como é que era mesmo? Tinha um monte de coisa antiga. Vitória Pub. Vitória Pub, claro! Vitória Pub, é. Shows emblemáticos ali também. Também teve umas coisas. Drogas. É, drogas. Muitas drogas. Muitas drogas. Escapou disso, né, cara? Escapamos. Toma aqui vivo porque escapamos das drogas. Mas a gente não escapou não, viu, Tander? Eu sei disso, cara. Um monte de gente que pacotou. Vários devotos. É. Vários. Não lembro a lista. O fato é que... Eu lembro de uma citação muito louca. A Lourdes, lá de São Caetano, que tinha a Rocker, que depois lançou o disco dos Garotos Podres. Não era aquela gordinha toda de cascuda? É! Só a Lourdes. E daí a Lourdes, ela montou um estúdio. Ela fez uma festa no estúdio. De ácido. É! Eu lembro. E daí eram os Budas. E daí quem levou os Budas foi bater um peitão da Vulcana. Sim, a bateria das Vulcanas, cara. Isso! Isso mesmo, é. E daí estavam Vulcanas, Ratos de Porão, nossos amigos mineiros. E os Guanabats, cara. Os Guanabats! Os Guanabats, cara. E a banda dos Mineiros? Sepultura? Sepultura, exatamente. Era uma turma, era uma turma. E daí assim... Mas o que os Guanabates estavam fazendo ali, cara? Porque os Guanabates vinham pro Brasil e tinham muita ligação com os cães e com o pessoal. E acabavam sendo assediados e carregados. E tinha churrasco, tinha um churrasco na casa da menina e depois teve a festa lá no estúdio dela que tinha usado. Mudas, budas, budas. E eu lembro de alguém falando assim, vamos derreter até o final, vamos derreter até o final. E eu lembro que 10 da manhã a gente tava num barzinho do lado ali do Riviera, na consolação, que assim, o desafio era tomar seu chope, comer o copo, cuspir e pedir outro. Eu não lembro disso não. Eu acho que você não foi nessa hora. Acho que eu não fui nessa hora, já tinha morrido. Você tinha vazado, já tinha vazado. Era um tempo de muita loucura, né velho? Muita loucura, né cara? O que mudou dos 80 pros 90, por exemplo? É, a gente deixou de tomar ácido e começamos a cheirar farinha. Farinha? Não, acho que nos 80 já tinha muito. Não, mas nos 90 foi mais. Foi muito mais. Então, os 80 era mais ácido, realmente. Depois nos 90 é que a gente escambou pro pó de vez, cara. Exatamente. E musicalmente? Musicalmente a gente começou a ficar mais profissional, acho. Pelo menos no Ratos, cara. O Ratos começou, a gente começou a fazer turnê, começou a sair pra fora do Brasil, né? Sim, sim. Porque em 89 foi a primeira vez pra Alemanha pra gravar disco, depois a gente não deixou mais de ir pra fora do Brasil, cara. Então, desde 89 que o Ratos, quase todo ano, vai religiosamente pra Europa. Sim. Mas nessa época as turnês eram, digamos que não eram turnês assim, movidas a toalhas brancas e aviões, primeira plaça e tal. Não, era vantosca, cara. Ia tudo underground. Quer dizer, foi muitos anos de vantosca e underground, sabe? Até hoje é. Mas é uma curtição? Sempre foi uma curtição, cara. Sempre foi uma curtição. Dos países da Europa, assim, qual que você curtia mais pra tocar? Cara, tem países da Europa que eu fui mais vezes que Osasco, velho. É mesmo, é? É, saca. Tipo, eu conheço a Alemanha de cabo a rabo, fui 10 mil vezes pra Alemanha, 10 mil vezes pra Espanha, 10 mil vezes pra Portugal, saca? Tem países que eu já fui muitas vezes e conheço todas as cidades, cara. Já fomos países nórdicos? Já, mas não tantas vezes como a Alemanha, Portugal, Espanha, saca? E, sabe, Itália, cara. Itália eu fui 500 vezes, cara. Saca, meu? Então, tem países que a gente foi muitas vezes e tem países que a gente foi poucas vezes. A gente começou a desbravar o leste europeu faz pouco tempo. Faz tempo dos anos 98, 2000 pra cá, né? Eu adoro ir pro leste, cara. O leste é foda. A República Tcheca, aqueles... Croácia. É demais, cara. E só agora conseguimos ir pra Ásia, né? Agora tem a turnê asiática aí em julho, né? A gente vai pra Vietnã, China, Coreia, Japão, nunca fui pro Japão, cara. Você nunca foi pra lá? É, depois de velho... Você é de um road? Puta, meu. Ficou apertado o bagulho, cara. Entendi. Mas tudo bem. Olha só, no caso, América Latina também, né? América Latina, cara, a gente já fez muita, muita coisa, cara. Tudo, tudo. E várias vezes também Argentina, Equador, sabe? Só que faz pouco tempo também que a gente foi desbravando aí pra América Central aí, Salvador, sabe? Costa Rica, México também. Estados Unidos fizemos pouca coisa também, sabe? Mas chegou numa época agora que, sabe? Chegou, bateu a biqueira, né? Sim. Ficou com 54, ninguém tem mais de 25 anos, cara. Não dá pra pegar uma vanha e ficar um mês rodando, né? Não dá pra fazer uma vanha um mês, dois meses rodando, porque tem família, tem trabalho, saca, meu, é nego velho, saca, nego não aguenta, cara. Mas rolou uma conexão, não é rolou uma conexão, mas tem uma ligação muito forte do espectro musical que vocês frequentam, do Rádio Estipurão, que rola um circuito mundial. Então, se você for fazer um show no Chile, você sabe que vai ter uma plateia lá. Tem, tem um mar de gente pra ver a gente, cara. Um show no mínimo vai no mínimo 400 das pessoas pra ver a gente, cara. Sim, sim. E fãs, né? Não é curioso ou só brasileiro. Porque tem banda brasileira que vai fazer turnê que só vai brasileiro ver. É. E a gente não, cara. Tem fã no mundo inteiro, cara. Pode crer. Por causa do estilo de som que a gente faz, né? Mas isso não é por causa da internet? Não, não tinha internet quando surgiu. Antes disso? Lógico, cara. Tem uma rede mesmo, né? Não, são quantos LPs o Ratos tem? Quinze LPs, cara? Sabe? O primeiro LP foi em 83. A banda é respeitada, cara. Não é uma bandinha qualquer, cara. Sim. Isso não é respeitado aqui no Brasil. Casa de Espetos Ferreira de Pau. Entendeu? Vocês são respeitados no Brasil? Não é, cara. Porque... Como não, cara? Cara, tem festival aí que foi como se a banda não existisse, cara. Eu presenciei um show de vocês em 2001 ou 2001, então eu acho. Goiânia Noise Festival. Sim. Vocês tocaram, depois tocou a atração internacional que era o Nebula. É boa essa banda. É boa? É? Mas vocês destruíram. Sim, cara. Mas assim, por exemplo... E todo mundo... Grandes festivais no Brasil. É como se o Rato não existisse, cara. Em compensação, grandes festivais lá na Europa, a gente é sempre convidado pra ir, cara. Tipo Hellfest, aquele Brutal Assault lá na República Tcheca, a gente vai tocar de novo. Sabe? Sabe? Aquele Maryland lá nos Estados Unidos, vamos tocar de novo. Saquei. São grandes festivais que a gente sempre é convidado pra tocar. Lá é respeitado. Aqui, esse festival aí, tipo... Rock in Rio? É como se a banda não existisse, cara. Você tá brincando? É. Nunca convidaram. Ah, Ratos. Ih, a barulheira. Nossa, seria espetacular. Eu sei que seria, mas não é convidado, cara. Que louco. Obapalooza? Jamais. É mesmo? Ah, punk, Ratos, o João Gordo. Ai, falar mal do festival aí. Jamais. É. Nunca. Nunca. A gente teve lá, gente. É, eu sei. Foi muito louco. Foi louco pra caralho. Puta festa boa do caralho, cara. Mas eu acho que o perfil não é... Se tocasse ia ser muito bom. Sim. Mas há essa falta de respeito, sabe? Que os caras acham que a gente não é digno de dividir bandas com os gringos que o Nego pagou o maior pau. Sei. Enquanto lá fora a gente tá no mesmo pau que o Black Sabah. É. Sabe? Que tá no mesmo espaço que tá o Slayer, o Black Sabah, o Ermanescence, o James Addiction com o Carro Marinho porta a porta, com os caras ensaiando de porta aberta e nós lá juntos, assim, do caralho. Sim, sim, sim. Sabe? Do caralho. É, com o King Diamond do nosso lado, assim, né? Então a gente tem o nosso ego lavado lá nos Estados Unidos, lá na Europa, né, meu? Gente, eu fiquei respeitado. Você é um cara muito articulado, um cara muito bem relacionado com o pessoal do rock. Eu lembrei quando o Nirvana veio pro Brasil, por exemplo, você tava do lado do Kurt Cobain, não tava? É, eu tava porque eu já conheci o David Grohl de outros carnavais já, né, meu? Sim, sim. Do underground lá, que tinha uma outra banda, o Lord Screamy, tinha tocado junto, né, Amsterdã, um rolo velho aí. Aí ele recebeu a gente bem e nós ficamos colados na banca, aí foi muito louco. Você foi pro Rio também? Eu não fui porque não tinha grana. Você ficou com eles aqui em São Paulo? É. Como é que foi essa convivência com o Kurt e com o pessoal? É, foi um consumo de droga muito louco, foi mó doideira, tipo um sonho bizarro, assim, cara. E o Kurt, do Novos Alec? Gente boa? Sim. Legal, né? Um punk deslumbrado com 30 milhões de dólares no bolso, cara. Só. O cara mó depressivo, assim. Mostrou a bunda da Rede Globo. Pô, mostrou o pinto, cara. É? Cuspiu na câmera. É, eu lembro disso. É. Foi bem louco. Você bateu o palco. Pô, achei o máximo, velho. Eu tava em casa assistindo e falei, caralho, que foda, cara. Pode crer. Foi foda. É. 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 Obrigado.